Se guardais minha palavra de Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado. Quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje é uma verdadeira revolução. É uma verdadeira transformação no mais profundo da experiência humana. Nós temos os nossos pais, pelo menos aqueles que têm, temos nossos irmãos, temos nossos amigos, ricos, pobres, muitas vezes. Tudo isso nós construímos ao longo da nossa vida, da nossa história. E isso vai ficando enraizados. Essa forma de viver, essa forma de sentir, vai penetrando até o fundo da nossa alma e do nosso ser. E nós não queremos nos desapegar desta forma de viver, de sentir, de pensar e de agir. Porque ela é de forma humana, diria até natural, humana. Tanto é que nós fazemos as nossas festinhas e nós não convidamos mesmo, como dizia Jesus, os pobres aleijados, os cegos, os cuxos. Nós não convidamos. Só convidamos aquelas pessoas que são íntimas do nosso coração. O evangelho, queridos, diz Jesus, é essa revolução que vai penetrar até o íntimo do nosso ser e da nossa alma, fazendo com que nós olhemos e procuremos sentir uma outra realidade, uma outra verdade. Que é abandonar os laços de sangue, não desvalorizar, queridos. Não desvalorizar, mas ir subir mais para uma experiência maior de um amor limitado para um amor infinito. É aquele amor que Jesus, ele mesmo é o exemplo. Ele, como Deus, sai da sua própria divindade e penetra, entra, vai ao encontro de todo, de toda a criação. É essa forma de viver, queridos, que precisamos hoje sair desses laços, desses conceitos, desses pensamentos humanos e passar a viver, a pensar e agir como Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é fácil romper, queridos. É por isso que é uma revolução e ela causa dor, tem as suas consequências. O cristianismo, a proposta de Jesus é esse, sair dessa forma de pensar e viver e experimentar, meus queridos, o amor universal, o amor total. Jesus fala para o fariseu, que vivia no seu mundo. Olha, tu tem que sair disso. Eu vi um belo exemplo disso num filme de São Francisco e isso abriu meus olhos também com Santa Clara. Santa Clara, Santa Clara, todo domingo dava pão para os pobres, a caridade. Mas ele foi por trás dela e sussurrou no ouvido dela, olha, não basta tu dares o pão, tu tem que amá-los, amá-los. É essa proposta, queridos, que nós precisamos hoje como igreja, dar um passo, avançar nesta felicidade, nesta alegria que dá quando nós vivemos aquilo que Jesus nos propõe. Amar o amor universal, o amor total, que é o primeiro mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. São Carlos Borromeu experimentou isso, queridos. Experimentou a vida de amar a igreja, de amar a Deus e amar ao próximo. E hoje ele é um cidadão deste reino do amor. Procuremos fazer essas mudanças com a graça de Deus. Ele nos chama, querido, todos os dias na sua palavra, na sua palavra, na Eucaristia, que é a nossa força transformadora, a nossa força santificadora, que vai mudando este pensamento, muitas vezes humano, mais humano do que divino. Tenhamos coragem, queridos, tenhamos coragem de ser revolucionários. O nosso Santo Padre Francisco, hoje, está dando um grande exemplo dessa renovação. A igreja saindo do seu patamar, das alturas, e indo ao encontro, meus queridos, dos nossos irmãos, os pobres, indo tomar café com eles, almoçar com eles, abraçá-los, dar um carinho, se fazer presente, se fazer sorriso. É essa revolução, queridos, que precisamos começar dentro do nosso coração. Abandonar os laços sanguíneos, mas não desvalorizá-los, muito pelo contrário, e penetrar no mais alto do pensamento e dos caminhos de Deus, de Jesus. Ele mesmo fala para nós, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, mas Ele nos convida a ser também caminho novo, a ser vida nova, a ser a própria eternidade como Ele é. E como é bom, meus queridos, como Ele diz, tu serás feliz, é ser feliz, é quando nós aprendemos a viver essa vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. que neste dia, meus queridos, a palavra de Jesus, o nosso Deus Espírito Santo, nos dê a graça de experimentarmos e exultarmos no Espírito, porque Deus Pai, o nosso Santíssimo Pai, nos revelou este mistério, o mistério do amor universal, o amor total, o amor que não faz discriminação, o amor que não tem fronteiras, o amor que não tem limite, é o próprio Deus agindo e vivendo no coração do homem. Alegremos-nos neste dia, queridos, por fazermos parte dessa Igreja de Cristo, do qual ela não tem limite, não tem fronteiras, porque é o próprio Deus. Felizes aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. de todo o coração.